Olá caros cursistas, sou Maria Raquel, extensionista do projeto Acessibilidade Metodológica e Ensino de Química para Estudantes Surdos e sou acompanhada da professora e intérprete Regina. O tópico desse vídeo é Conhecendo a Língua de Sinais. Os objetivos são fazer a distinção entre línguas orais e línguas de sinais e conhecer os parâmetros da língua de sinais. Gostaríamos de lembrar que a Libras não é uma língua oficial, e sim reconhecida como um meio legal para a comunicação e expressão da comunidade surda brasileira. Vamos falar um pouco a respeito de línguas orais. Como exemplo de uma língua oral, temos o português, que é uma língua auditiva oral, onde suas menores partes são os fonemas, e tem a estrutura linear. Para a pessoa surda, esse canal é comprometido, então sua comunicação deve vir por outro meio. Vamos falar agora a respeito das línguas de sinais. Usando o exemplo da Libras, as línguas de sinais são visuais espaciais, Suas menores partes são os parâmetros, e seguem a estrutura simultânea. Por ser uma língua visual espacial, ela pode servir como meio de comunicação para as pessoas surdas. Há várias percepções a respeito da surdez, que vão desde a diferença até a deficiência. Nesse momento, iremos tratar a respeito das diferenças linguísticas. As línguas de sinais começaram a ser reconhecidas como línguas a partir dos estudos de Stockel nos anos 60. E nesses estudos, foram observados os parâmetros da língua de sinais. Entre os parâmetros observados estão a configuração de mão, que é a forma da mão, podem ser feitas letras, números ou nenhum dos dois. O ponto de articulação, que é onde o sinal está situado, se é feito e ligado a alguma parte do corpo ou em espaço neutro. A orientação da mão e a palma dos dedos. Em outras palavras, é para onde a palma e os dedos estão voltados. E em estudos posteriores, foi observado o movimento e marcadores não manuais, como expressão facial, além de também ser válido mencionar a repetição, que pode ser dada intensidade ao que está sendo dito. Alguns exemplos para tratarmos de configuração de mão são os sinais ter, não ter. São feitos com configuração de mão em L e os sinais gostar, não gostar. São feitos com mão aberta e dedos juntos. Agora, sinais com configuração de mão espelhada. Sinal de trabalhar. Configuração de mão em L. Trabalhar. E o sinal de prova. A configuração de mão, mão aberta e dedos juntos. Sinais com configuração de mão não espelhada. Escrever. Mão fechada em S e a outra mão aberta com dedos juntos. Escrever. E apagar. Mão fechada em S e a outra mão aberta com os dedos juntos. Apagar. Outro parâmetro é o ponto de articulação. Temos espaço neutro, sem tocar no corpo. Alguns exemplos na frente do rosto. São domingo e sábado. No topo da cabeça, temos sinal para santo e nuvem. Temos sinais também em algumas partes do corpo. Na testa, temos tio e sobrinho. Toque na palma da mão. Temos sinais proposta e apagar. No peito, sinal de saudade. Meu e eu. Na nuca, temos sinais para a nossa intérprete Regina. E o sinal do pará. No cotovelo, temos o sinal para ciúme. Esse próximo parâmetro é a orientação da mão da palma e dos dedos. Como exemplo, temos o sinal de banheiro, no qual a palma está voltada para baixo. E temos o sinal de lápis ou grafite, em que a palma está voltada para dentro. Seguindo com movimentos. Temos movimentos circulares, movimento reto, movimento diagonal, entre outros. Também, temos que tratar da direção, se é um movimento unidirecional ou bidirecional. E agora, chegamos em marcadores não manuais. A respeito deles, podemos classificá-los como dois tipos. Temos marcadores gramaticais, como no sinal de triste, tenda mão em formato em Y, polegar tocando o queixo e um marcador não manual, sendo expressão facial. O segundo tipo de marcador não manual é um marcador afetivo, como o exemplo. Que fofinho! Espero que tenham gostado e ficamos com a frase de Oliver Seggs. As línguas de sinais existiram desde que existe língua oral humana e sempre que existirem surdos reunidos por mais de duas gerações em comunidade. Bons estudos! Obrigado! Que afin 소리! Obrigado! Obrigado! Obrigado.